Olá pessoal, eu sou o professor Mário Lima, do canal Intermat, e também do Matemática CNPK Sem Fronteiras, lá no grupo do Facebook. Trazendo para vocês aqui mais uma questãozinha, onde ele fala o seguinte, determinar A de um modo que a soma dos quadrados das raízes da equação, x2 mais a menos 5x menos a mais 4, aqui faltou uma igual a zero, isso é uma equação, tem que ser igual a alguém, seja igual a um número dado K. Qual é o valor mínimo de K para que seja real? Bom, basta a gente perceber o seguinte, a soma das raízes dessa equação x1 mais x2 é menos B sobre A, então é menos A menos 5. E o produto x1, x2 é C sobre A, então é menos A mais 4. Ele fala em soma dos quadrados, né? Então lembra o seguinte, ó, que x1 ao quadrado, elevando ao quadrado, x1 ao quadrado, mais 2x1, x2, mais x2 ao quadrado, isso vai ser, elevando aqui ao quadrado, vai ser, elevando aqui ao quadrado, A menos 5 ao quadrado, tá? Muito bem, então vamos deixar o x1 ao quadrado, x2 ao quadrado, e vamos passar esse 2x1, x2 para outro lado do outro lado, mais negativo, menos 2x1, x2. Essa soma dos quadrados, ele disse que é K, né? Então K vai ser A menos 5 ao quadrado, menos 2 vezes o produto. O produto também é negativo, então vai dar mais, 2 vezes A mais 4. A, então vamos desenvolver isso, vai ficar A ao quadrado, menos 10A, mais 25, mais 2A, mais 8, menos K igual a 0, tá? Reduzindo isso, nós vamos ter A ao quadrado, menos 8A, mais 33, menos K igual a 0, tá? Bom, para que isso tenha raízes, né? O que vai ter que acontecer? Certo? O que vai ter que acontecer aí para que a gente tenha raízes? Qual o voluminho de K para que seja real? Tá? Bom, então vamos resolver isso aqui, né? Quem é o A? Menos B, 8, mais ou menos raio de quadrado, B2, 64, menos 4AC, vai dar menos 132, mais 4K, mais 4K, sobre 2A, que é 2. Então A vai ser igual a 8, mais ou menos. Isso aqui vai dar 6K, 6, 12 menos 4, 8, 68, né? 4K, menos 68, sobre 2. Tá certo? Daqui, ó, a gente pode... Isso aqui é 4, evidência, dá K menos 17, raio de 4, de 4 e 2. Então, K menos 17, sobre 2. E daí, finalmente, o A vai ser quanto? Dividido por 2, dá 4, mais ou menos, raiz quadrada de K menos 17. Tá? Ele quer determinar, de modo que a soma dos quadrados das raízes seja igual ao número real, número dado K. Qual é o valor mínimo de K? Bom, pra isso aqui ser real, né? O A ser real, isso aqui precisa ser o quê? Maior ou igual a zero. Então, K necessita ser maior ou igual a 17. Como ele quer o valor mínimo de K? O valor mínimo de K vai acontecer quando K for igual a quem? Igual a 17. Quando K for igual a 17, isso vai dar zero, e o A vai ser igual a quem? Igual a 4. Qualquer valor que seja maior que 17, vai fazer com que esse A seja um número real. Tá certo? Então, o menor deles é K igual a 17. Tá legal, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido, que tenham ficado claro. Não esqueça de deixar os seus comentários, suas sugestões, suas críticas. E passa lá no canal do Caio. O gabaritando. Tá bom? Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau.